Aí galera, terça-feira próxima eu volto ao vivo no programa PHN contando a história do Guido, um surfista que também é vocacionado ao sacerdócio, mas que teve a sua vida ceifada um pouco cedo porque o céu estava querendo a presença dele. Nós vamos contar essa história maravilhosa, principalmente por ser no estado do Rio de Janeiro e da cidade maravilhosa. Fique atento, vamos contar a história do Guido, um santo no nosso meio, nos nossos tempos e que fez da prancha um grande instrumento de evangelização. Então fique ligado, terça-feira próxima às 22 horas, PHN ao vivo. Aqui ó, estou voltando, viu? Estou com saudade já. Valeu!